Para quem está em busca de uma alternativa rápida para perder peso, os shakes podem ser uma boa opção. Além de práticos, eles possuem poucas calorias e podem substituir até duas refeições por dia, auxiliando no emagrecimento e combatendo os quilinhos extras. Espaços como este, que oferecem uma grande variedade da bebida, aumentaram bastante nos últimos anos. Mas a dúvida é, será que os shakes possuem todas as vitaminas e minerais de que o nosso corpo precisa? Hoje, não é só em nossa cidade, em termos dos shakes, mas sim, tem uma proporção muito grande. E como você falou, em termos de uma alimentação saudável, 100% saudável, porque ela tem 23 vitaminas, nutrientes, sais, minerais. Então é tudo que o nosso organismo precisa. Então, o nosso shake é o único liberado que você pode trocar por uma refeição principal, né? Que é justamente o café da manhã, a janta ou o almoço. A grande maioria das pessoas nos procuram para perder peso. Então, o que é que acontece? A nossa forma de trabalhar é que a pessoa troque duas refeições principais. No caso, ela vai escolher para que aconteça o almejado, perder os quilinhos indesejados que eles têm. O empresário Tales Pimentel, que atua no ramo da venda de shakes e suplementos, acrescenta que existe todo um acompanhamento na elaboração desses produtos e incentivo para que as pessoas pratiquem atividade física e, assim, consigam melhores resultados. O nosso shake são mais de 20 médicos que assinam o shake. A empresa são mais de 30 anos no mundo, em mais de 90 países. No nosso país, no Brasil, tem mais de 20 anos no mercado. E no Brasil tem um nutrólogo renomado que assina esses produtos. Então, não é qualquer médico que assina os produtos. Então, é garantido o nosso shake. Então, é por isso que ele é o único que você pode trocar e substituir por uma alimentação principal. Então, aqui a gente tem todo o acompanhamento, a gente tem uma avaliação. Então, a gente tem todo o acompanhamento com o pessoal, né? Sobre isso e falando sobre o estilo de vida, sobre a atividade física. Tales alerta que só tomar shake não faz milagre. É preciso um estilo de vida saudável. A pessoa não pode querer, ah, vou tomar o shake e eu vou ter resultados ótimos. Lógico, você vai ter resultado, mas que tenha um resultado melhor e com saúde, melhor ainda, você parte para a atividade física. Os shakes caíram mesmo no gosto de quem quer fazer as pazes com a balança. E sabe qual é um outro atrativo? Os sabores. Nós trabalhamos com nove sabores de shake, né? É uma grande variedade de shake. E em termos de sabores, os mais vendidos hoje, né? Os que saem mais é o de doce de leite, né? Que tem, que é muito gostoso. Que tem o de chocolate e o de morango. Mas são vários sabores. Hoje tem o lançamento, mocassino, que hoje virou febre. Que mocassino é um tipo de caputino. Que ele vem, é, três sabores e um só. Que é chocolate, canela e café. Então, um sabor ótimo. E que está bombando aí esse sabor. Mas não vá pensando que é para tomar shake para o resto da vida. A pessoa atingiu o seu peso ideal. Então, ele atingiu o seu peso ideal. Ele não é obrigado mais a tomar o shake duas vezes ao dia. Ele pode passar a tomar só um shake ao dia. Troca uma refeição ao dia, né? Então, ele não é obrigado a passar o resto da vida tomando shake. Então, isso é ótimo. Eu não posso dizer que, ah, você vai ter que tomar durante um ano shake para você ter o seu resultado. Não. Tem pessoas que tem um resultado bem ânsito. Tem pessoas que tem um resultado mais lento. Então, demora mais. Então, com isso aí, o que acontece? Então, quando ele chega ao seu resultado, que ele almejava aquele resultado, então a gente vai mudar a forma dele se alimentar. A nutricionista Juliane alerta que os shakes devem ser usados de forma moderada e que eles devem sempre estar associados a uma boa alimentação. Sim, dessa forma seria muito mais indicado, né? Não deixando de lado a alimentação, de forma alguma. O shake poderia ser um aliado, né? A gente conseguir reduzir quantidade, valor calórico e fazer essa junção entre a alimentação e o shake. Dessa forma, sim, seria a forma mais indicada aí para eles serem utilizados. E para saber se o shake é realmente gostoso, eu vou provar esse aqui de doce de leite. O sabor é realmente uma delícia, super concentrado e eu já vou substituir o meu jantar pelo shake. Quem é adepto do shake é o fisioterapeuta e lutador José Everton. Em pouco tempo, o atleta já sente a diferença depois que começou a tomar a bebida. Bem, o shake realmente está nutrindo o suficiente, o que realmente eu necessito, certo? E o shake realmente, ele supra a necessidade de uma das infeições, né? Eu realmente recomendo, simplesmente, a linha suplementar da Herbalife é muito boa, muito boa mesmo, por experiência, certo? E alguém que tiver oportunidade, vem para cá experimentar, com certeza vai se agradar bastante, qualquer tipo de atleta. Se por um lado os shakes aceleram o metabolismo e trazem resultados positivos para quem quer perder peso, Thales lembra que é preciso que haja uma educação alimentar, evitando assim que os quilinhos indesejados voltem. A gente trabalha em cima da educação alimentar, né? Que eles estão perdendo peso da forma correta, da forma com saúde, né? A forma correta com saúde, que não adianta você perder peso da forma errada, sem saúde. Então, a gente trabalha em cima da educação alimentar. Então, o que é que acontece? Por isso que quando eu falei em termos de agregar valores em cima da atividade física, justamente isso, que é perder peso com saúde. Por isso que muitas das vezes a gente indica que a pessoa procure um nutricionista para que ele agregue valores em cima de um nutricionista para o resto das suas refeições. Porque como a gente explica aqui, a gente tem que fazer a parte dos lanches. E o nutricionista nada mais, nada menos, que é melhor para indicar qual é o resto do seu dia. O que você vai se alimentar? Quais são os seus lanches? Como você tem que se alimentar? Então, a gente agrega esses valores também. Eu mesmo perdi 30 quilos no total. Porque não adianta você perder peso e você não se conscientizar, você não ter uma educação alimentar. Porque depois você vai querer voltar a comer tudo o que você comia e você vai voltar ao seu peso indesejado. né?